Olá, seus pífios, hipatéticos e pragmáticos. Hoje eu vim aqui falar desta grande competição que é a Libertadores 2023, que pra mim não tem o mínimo valor mais. Uma vez que, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A Champions, seu Real Madrid não é a Champions. Se é o Manchester United, seu sítio, o atual sítio, com certeza não é a Champions. É assim como a Libertadores e o Flamengo. O Flamengo hoje é o maior time das Américas, então o Flamengo perde muito o seu valor. É só você ver acionistas de empresas, quando perdem algumas coisas, as ações caem, isso é óbvio. Isso aí não precisa ser, ó, de um entendedor pra saber. É como diz a música do Claudinho Bochecha, avião sem asa, fogueira sem brasa, Libertadores sem o Flamengo, sou eu, assim sem você. Bom, tanto é que um time nas quatro, olha só, olha as bolas, vai até me dar nervoso lembrar disso. Um time nas quartas de finais da Libertadores conseguiu em casa, hein? Pasme, em casa perdeu de 4 a 0 para o Palmeiras. Olha só, esse Carlos Pereira, Deportivo Jorge Pereira, não sei nem o nome desse time, conseguiu tomar 4 a 0 do Palmeiras. Esse time, que com certeza perderia para qualquer Vasco rebaixado, conseguiu tomar de 4 em casa do Palmeiras. Um absurdo pra mim, esse time deveria ser eliminado pra sempre da história da Libertadores. Ó, primeiro ano, bela participação, ganhou do Boca, eliminou o Suquinho Del Valle, mas passou uma vergonha e com certeza vai ser eliminado, ser goleado no tapetinho do Palmeiras. Isso é um absurdo o que acontece no futebol. E agora o Abel e seus comandados, por causa disso, são chamados de a quarta, terceira, quarta, décima, sei lá, academia. E academia, pra mim, que não importa, eu já não gosto de academia. Smart Fit, por exemplo, aqueles marombeiros suados, fazendo sons horripilantes. Nunca vi uma pessoa fazer academia. Ah, ah, uma vontade, uma testosterona absurda, uma vontade de se mostrar. Mas isso é um outro assunto. E esse vídeo aqui é um patrocínio do Sem Futebol, esse grande aplicativo. Baixe agora esse aplicativo, que é o Sem Futebol, que tem de tudo menos futebol. Você pode, por exemplo, acompanhar receitas de culinária, saber o seu signo e a temperatura do dia. Com o Sem Futebol, você não vai ver os melhores momentos dos jogos. Assine agora o Sem Futebol. Outra apelação, além do sintético do Palmeiras, é a altitude do grande Bolívar. Olha só, o grupo mais difícil da história da Libertadores, com o Palmeiras, Barcelona, não sei mais quem, Bolívar, olha que ótimo o Bolívar, conseguiu perder pro pífio internacional na altitude. É o Inter que faz aquela retranca vexatória, de outrora, de Mano Menezes, que ficou lá com o DNA dele, ridículo. E o Bolívar já está eliminado. Era aquilo, sem a minha altitude eu não consigo, mas nem com a altitude conseguiu. E o Fluminense, com o seu tic-tac da Deep Web, vai ter a honra de jogar a segunda final de Libertadores no estádio do Flamengo, no Maracanã. Parabéns ao Arce, que fez a partida da vida contra o Flamengo, olha só, que classificação linda o Arce. Todo mundo lembrou, o Arce jogou no Palmeiras, no Grêmio, e agora passou esse ridículo contra o Fluminense no Maracanã. Não viu a cor da bola contra esse time pragmático, mediano do Fluminense. E já está eliminado, com certeza, em casa vai tomar outro tic-tac da Deep Web e vai perder. Aliás, essa é a Libertadores que todos nós vamos torcer para o rubro-negro-Hassen, tá bom? E ela vai valer muito menos do que as outras, com certeza, é uma Libertadores que está fraquíssima, né? É isso, se inscreva aqui no meu canal, saltações!